Chegou a sua vez de transformar a sua história. De conectar seus sonhos com o futuro que você quer. Chegou a sua vez de fazer o que parecia impossível. Porque estudar é a nossa bandeira. E também pode ser a sua. A gente aprendeu o caminho. E agora, a gente vai ocupar nosso lugar. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo.